E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, o vídeo de hoje eu vou gostar de vocês porque eu não estou gravando muito vídeo. E motivos. É, os motivos quando estou gravando muito vídeo. Porque tipo assim, primeiro porque não tem muita sugestão de vídeo. Porque tipo, ainda não tem para fazer, não tem sugestão para fazer. É isso. Mas, se vocês querem que eu volte a fazer mais vídeos assim. É só vocês deixarem os comentários aqui embaixo. Ou comentar na minha fanpage. Certo gente? Então é isso gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Espero que vocês tenham esse recado. Um beijo para vocês. E eu tenho um... deixa eu ver. Calma aí. Depois eu vou mostrar para vocês gente. Eita porra. Brincadeira gente. Porque estava caindo do celular. Então. Tem dois beijos que eu vou mostrar para vocês. E o favor. Maravilhoso. Que eu amo demais. A conta que eu vejo todos os vídeos dela. Não tem jeito de não ver o vídeo de ela. Porque é muito bom. Dizem Carol. A própria gente. Um beijo Carol. Te amo, te amo, te amo demais. Não, três, não, três. E para a Paula Ferreira do canal. Um beijo. Um beijo. É... E para a minha vã. É... Laiane Serão Dias. Um beijo. E espero que vocês gostem do vídeo. E se inscrevam no canal. Um beijo. E tchau.